Ah, tá aí sentadinho assistindo o seu tour, né? Já sabe onde é que eu estou, né? California Racing. Não tem surpresa. Tá vendo aqui as jaquetas? Já sabe. E a California Racing tá com uma super promoção. Além de jaqueta, tem umas outras coisas que eu quero te mostrar. Ó, por exemplo, vai voltar às aulas. Faça. Vou voltar às aulas. Quer uma mochila bonita? De qualidade? Vem aqui então, ó. Essa aqui é uma mochila que a California Racing tá fazendo. Sabe o nylon que ele usa na jaqueta? Ele tá colocando aqui e plastificando. Tá dando um super acabamento. Certo? É uma mochila simples, bonita e com preço bom. Sabe quanto que ele tá vendendo? Mais ou menos? Um pouquinho acima de 400 mil cruzeiros. Agora, é uma super promoção e você vai comprar a partir de quarta-feira. Carnaval tá fechado, mas a partir de quarta-feira até domingo, o preço? 290 mil. Tá bom, né? E se eu te disser que com 290 mil você leva a mochila e ainda ganha uma camiseta da California Racing infantil? Diga, nossa, super legal. Vou lá correndo depois do carnaval. Então vem, ó. 290 mil, você leva essa mochila lindona, diferentona, com uma camiseta. Por 290 mil a camiseta vai de graça. Camiseta infantil, tá? Agora aqui a jaqueta que você conhece. Lembre-se, nós estamos aí, chove, faz calor, mas daqui a pouquinho o frio vai chegar. Você vai precisar de uma jaqueta legal, vai precisar de um moletom legal. E é o que eu vou te mostrar. Se você levar uma jaqueta como essa, tá? Preço normal, 990 mil. Agora, nessa promoção, até domingo, 690 mil cruzeiros. A qualidade você conhece, né? California Racing. Então venha correndo. Essa aqui, ó. Essa jaqueta, essas cores aqui, 690 mil cruzeiros até domingo. Falei de moletom e não mostrei? Vou mostrar. Venha cá, venha cá. Olha que moletom legal. Olha a qualidade. Grosso, tá? Forradão. California Racing. O preço do moletom, 290 mil cruzeiros essa blusa. Preço de custo tá entre 400 e 500 mil. Ele vai fazer por 290. Certo? Então venha rápido. California Racing, a partir de quarta-feira, ao meio-dia, promoção até o domingo. General Osório 711 Centro, Golden Shopping São Bernardo do Campo, Shopping Ibirapuera, que é a loja que vai abrir no domingo. O telefone é o 223-8513. California Racing.